Voltamos agora com o Jaime, esse bate-papo, falando da agenda do SEBRAE nesse primeiro semestre de 2013. E agora eu queria que nós conversássemos a respeito de uma coisa que tem tudo a ver com o programa, né? Que é falar de empreendedorismo feminino e aí falarmos do Prêmio Mulher de Negócios, que é um prêmio extraordinário. Eu tive a oportunidade de conhecer as ganhadoras e realmente é algo que fascina você ouvir a história dessas mulheres, porque elas motivam outras mulheres. Então, Jaime, eu queria que tu aprofundasse sobre o prêmio em si e de que forma que a gente pode auxiliar para que a gente faça de Santa Catarina e principalmente região norte, aqui em Joinville, que tenhamos aí mais mulheres inscritas esse ano para o prêmio. Então, é um prazer falar de um prêmio como esse, né? Ele nasceu em 2004, né? O SEBRAE buscou, com o Prêmio Mulher de Negócios, valorizar essas empreendedoras, essas mulheres que transformaram seus sonhos em realidade, né? Dessa forma, elas podem estar dando bons exemplos a outras mulheres, outras empreendedoras que também estão sonhando em empreender. Então, é um reconhecimento a essas empreendedoras. E esse prêmio, hoje, ele teve uma mudança nesse ano, agora. Nós tínhamos duas categorias, né? Que era pequena empresa e empreendedora individual. Agora, nesse ano, nós teremos pequena empresa, empreendedora individual e também produtora rural, que é uma modalidade nova. Então, nós teremos três categorias para classificação. E essa premiação, ela tem um estágio que é o estadual e depois vai para o nível nacional. São três classificadas no estado para cada categoria e essas três classificadas, então, vão disputar a etapa nacional, onde nós teremos com o Distrito Federal, aí, oitenta e uma finalistas, aí, disputando o prêmio que, aí, em Brasília, a entrega do prêmio, e é onde todas essas finalistas vão participar da entrega lá. O prêmio tem alguns pré-requisitos, né? A empresa, ela tem que estar constituída há, no mínimo, um ano, né? Então, isso tudo está muito bem divulgado no site. O SEBRAE tem, que é www.mulherdenegócios.sebrae.com.br E lá, então, é possível que você faça a inscrição, né? E nessa inscrição, você vai ter todo o regulamento com os pré-requisitos necessários. Mas, basicamente, é que a empresa tem que estar constituída, no mínimo, um ano, não pode ser sócio de outra empresa. No caso do empreendedor individual, tem que ser empreendedor individual, sendo também todas as regras. E, basicamente, é... e ter o relato, né? O grande diferencial é a história, o case que ela vai estar contando do seu negócio. Como ele nasceu, quais os fatores que chamam a atenção. Ali é a hora que ela vai passar para o avaliador tudo aquilo que ela passou, ou teve dificuldades, ou... Que a gente sabe que no dia a dia é muito difícil para você empreender, né? De que forma ela foi obter sucesso no seu empreendimento. Então, tem uma fase que é essa de inscrição, que já está aberta, né? As inscrições vão até o dia 31 de julho. Então, faço uma chamada aqui, que todos procurem saber. Tem bastante tempo, inclusive, né, Jaime? Com certeza, tem tempo para isso. Nós aqui estaremos dando um auxílio para isso, no seguinte sentido. Nós vamos fazer algumas oficinas de redação. Sim. Que é tentar explicar para as mulheres, porque às vezes você tem a ideia, o teu negócio é muito bom. Você entende muito daquilo que você faz. Todo mundo diz, poxa, mas essa tua história é fantástica. Só que chega na hora de você pôr no papel, você tem alguma dificuldade. Até porque a tua formação não é de jornalista, não é ligada a letras, enfim, você talvez tenha alguma dificuldade. Mas eu acho que até nem é só isso, Jaime. Eu acho que a gente não consegue... Quando a gente vai falar da gente, é muito difícil. Ou até modesto demais. É, porque a gente não tem noção real, às vezes, de quanta coisa a gente fez e de que forma fez. Porque para quem está vendo, às vezes, é muito fácil, né? Então, naquele momento, quando você senta e vai escrever sobre a tua história, é meio complicado. Às vezes a gente percebe até numa atualização de currículo como é complicado. Imagina contar a sua história. E aí deve ser... deve... não. As histórias são emocionantes e deve ser muito emocionante a gente contra a própria história. Exato. Então, a gente vai fazer essas oficinas para dar algumas dicas e explicar como fazer a escrita. A gente não vai escrever para ninguém, mas é dar algumas dicas técnicas de como está fazendo no intuito de auxiliar, né? Eu tive um conhecido que uma vez ele disse assim, ele foi contar e por coincidência era uma mulher empreendedora. Ele falou assim, eu não conseguia escrever, não sabia como fazer. Eu peguei um gravador e comecei a contar a história. Era desde quando minha mãe começou o negócio, comecei a contar. Na metade eu estava chorando e no final eu disse, poxa, mas que história bonita, né? Mas só quando eu ouvi ela, eu contando, é que eu vi. Aí em cima da gravação eu comecei a escrever, porque tinha que ser escrito. E aí, no fim, foi finalista na época do prêmio Talentos Empreendedores, que hoje é o MPE Brasil. A mãe dele hoje é falecida. Se estivesse viva, seria uma fortíssima candidata para mulher de negócios. É uma pena. Então, eu acho que é uma grande oportunidade, né? E essas oficinas, elas acontecerão em que período? Já tem data marcada? Não, não fizemos, como as inscrições abriram agora recente, a gente já está definindo a data e o técnico vai trabalhar. Mas por isso que eu digo que é importante estar atento à agenda aqui do SEBRAE, porque nós vamos estar fazendo bem em breve agora. Nos próximos semanas a gente vai estar fazendo. Então, existe depois desse envio das inscrições, termino de 30 de julho, as avaliações, que vão demorar aproximadamente uns dois meses. Nessas avaliações, existe uma banca julgadora que vai fazer visitas pessoalmente a cada empreendedora dessas, para validar aquilo que ela escreveu, para ver se de fato aquilo é consistente e que realmente acontece. Então, existe todo esse cuidado, esse zelo, para que a premiação seja a mais honesta e justa possível. Jaime, a gente está agora finalizando esse nosso segundo bloco, eu quero saber um pouquinho mais sobre o prêmio, eu tenho algumas perguntas a respeito dele ainda. Nós vamos fazer um breve intervalo novamente e voltamos a seguir. Música